Quando eu não te vejo Eu perco rumo Tomo banho, me perfumo Vou pra cama E não durmo Mordo travesseiro Me lambuzo de batom Sinto seu cheiro Me embolo no lençol E enlouqueço Eu fico rouca Tiro a roupa Me aqueço Não te esqueço E adormeço Pra sonhar de ter você Quando eu não te vejo Eu perco rumo Tomo banho, me perfumo Vou pra cama E não durmo Mordo travesseiro Me lambuzo de batom Sinto seu cheiro Me embolo no lençol E enlouqueço Eu fico roca Tiro a roupa Me aqueço Não te esqueço E adormeço Pra sonhar Pra sonhar de ter você Quando eu não te vejo Eu perco rumo Tomo banho, me perfumo Vou pra cama E não durmo E não durmo E não durmo Tiro a roupa